Vamos lá pra frente lá Aí rapaziada, não saindo a balada, não passando nem vir Aí gente, não deu a batalha, não passando nem vir Ah, estuda Show na cabeça Tá ventando, hein 26 metros, né Cheio de bola Aí ó, 26 metros aí Vimos da pista aqui, infelizmente não achei a entrada Mas tá aí Hoje é dia 2 É isso aí, 2 de novembro de 2019 26 metros aí Só cortadinho, né Tem mais uma tripa ali ainda, será? É isso aí rapaziada Boa Show, parabéns, né Aqui embaixo É isso aí É isso aí Que é isso aí O que você já achava em 2008? Quem? Estou achando em 2008 Vou viando lá de São Paulo, chegou atrasado Olha a localização do lado da frente Vamos lá, vamos lá, se acreditamos que isso não está saindo.